Toda dengosa, menina bonita, ê comadre, bom dia, terçô, que terçô, comadre, 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 eu tô muito doida, eu tô muito doida, vou pôr vocês aqui um pouquinho, que eu vou passar um hidratante no rosto, acabei de tomar banho, vocês podem ver, né comadre, peraí comadre, aí, não repara a bagunça do meu closet. Gente, tô usando a GoPro, vamos ver se vai ficar legal esse vídeo, que a minha amiga Adeline, né Adeline, Adeline me ensinou aí, falou pra eu usar a GoPro, e eu tô usando, tem esse cremezinho que eu já abri com vocês nas caixas de maquiagem, passar no rosto, comadre, ele é de CBD, aqui a gente fala CBD, o que que significa? Que é extrato da maconha, comadre? É comadre, diz que é bom, mas não é a parte que deixa drogado não, viu comadre? Não é essa parte, é só a parte que diz que faz bem, e se faz bem, nós tamo como? Ainda tá aqui na bênção, deixa eu ver aqui, parece que vocês escureceram, não, vocês continuam aí, e nós vamos testar agora, os eletrodomésticos, vamos lá, só passar um hidratante no rosto, não vou passar make, não vou passar nada, vai ser assim mesmo, ó, ai gente, um beijo, gente, olha, outro dia, dona Maria, dona Maria, um beijo, falou que agora tem canal pra me assistir, comadre, ela comentou no premiere, você acha que eu não vejo esse comentário? Deixa eu baixar aqui o som, se não o YouTube faz o que? Me dá um strike, pois é, quem que tá passando ali? Ah, uma moça fazendo caminhada, gente, então eu vou colocar vocês aqui pra gente testar os eletrodomésticos, eles estão aqui em casa já, e nós vamos testá-los juntos, ver se funciona, tanto o micro-ondas, quanto o frigobar grande e o pequeno, inclusive eu vou tirar aquele plástico deles, vamos lá? Vou pôr vocês aqui, e vocês ficam aqui comigo, comadre, vocês ficam aí, que nós vamos ver se esse trem funciona. Bom, vamos ligar esse aqui primeiro, esse aqui não tem plástico, não tem nada, não fez barulho, não. Acho que é bom deixar um tempo ligado, né? Vamos ligar esse micro-ondas. Bom, deixa eu ligar aqui embaixo o micro-ondas, porque não vai alcançar lá em cima. Ó, agora ligou. Agora ligou, eu acho que a tomada ali de baixo não tá funcionando. Vê se você escuta o barulhinho, ó, funciona, comadre. Escuta. E olha aqui atrás também, mostrar pra vocês como que tá o motor limpinho, ó, novinho. Viu? Tá funcionando a benção. Agora nós vamos ver se micro-ondas, só que acontece. Eu tô achando que... Ai, essa tomada aqui de baixo não funciona, funciona. Funciona, comadre. Aqui essa casa tem esses trens, essas diferenças. Preciso ligar a tomada aqui no interruptor. Olha aí que lindo. Funciona, eu vou tirar esse plástico dele. Tem um plástico nele aqui, mas eu quero tirar. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Que isso, hein? Tá novinho. Que lindo. Olha aqui pra dentro. Vamos ver se funciona. Vamos colocar três assim, vamos. Ah lá, comadre. Que isso, papai? Já vamos vender na benção. Eu vou deixar esse plástico pra mostrar que ele é novo. O que você acha? Acho que eu vou deixar. Porque aí a pessoa que for comprar, eu vou vender, né, comadre? Então a pessoa que for comprar, vai ver que ele tá novinho. Agora eu quero ligar essa geladeira aqui. Quero ligar essa geladeira. Vamos tirar isso aqui primeiro. Ó. Da GE. Coisa filha, hein, comadre? O que você achou? Conta pra mim, comadre. Comenta aí o que você tá achando. Os eletrodomésticos funcionam. Eu tô muito contente, tô muito feliz com essa compra. Já vou contar pra vocês. O outro vídeo ficou muito longo, porque eu fiz um vlog. Mas nesse eu vou contar tudo pra vocês. Ó, aqui comadre, ó. É novo, comadre. Vamos tirar o plástico. Ai, quase que dou uma... Uma portada na minha cara. Olha esse que pegou o barco. É novo, like new. Como a gente fala aqui nos estentes. Aqui, comadre, like new, ó. Ó. Tirando o plástico com vocês. Novinho demais, gente. Ó. Não cola. Colou. Ai, comadre, me divirte sozinha, ó. Brutura também. Vamos tirar. O que nós vamos fazer agora? Vamos testar esse. Vou testar esse... Esse maiorzinho é o mais caro, né? Vamos ver se ele funciona. Aqui tem tomada, né? Não vai chegar. Vou ter que ligar. Vou ter que ligar o microondas. Mas a gente já viu que funciona, né? Vamos ligar esse. Vamos ver. Eita, ficou mais... Olha o barulhinho da geladeira. Olha lá dentro. Que lindo! E agora? Você tá ligado? Não sei. Vou tirar os restos dos adesivos do microondas. Quando a gente vai ver essa geladeira. Tá tudo com adesivo, ó. Novinho, uma bênção. Quem comprar... Vai comprar preço de usado, né? Porque eu não vou vender com preço de novo, né? Mas vai estar levando no ovo só com preço de usado. Você acredita em prender esse, comadre? Que tava no leilão? E sabe quanto que eu paguei? Cadê não? Mata-cobre, mal-supau. Paguei 80 dólares. Eu ganhei esse leilão por 80 dólares. Então... Tá mais do que uma bênção. Ixi, não tô conseguindo tirar isso aqui, né? Tá gostando do vídeo, comadre? Deixa muito like. Comenta muito. Seu like é super importante. Pra que o YouTube comece a te mandar mais vídeos meus. Se você não deixa o like e não comenta, ele acha que você gosta, mas não gosta muito, sabe? Assim, assim, você gosta. Não, 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 não. Se você comenta, se você curte os vídeos, o YouTube vai ter certeza que você gosta. Agora... Vou desligar essa daqui, porque eu não tô escutando o barulho da outra. Ah, olha o barulho. Vem ver o barulho. Escuta só pra você ver. Ó, vou assim de longe pra você ver como é que é o motorzinho, ó. Novinha, comadre. Olha aqui por trás. Ó o micro-ondas por trás. Zero. Novo. Novo, 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 novo. O que que você achou? Comenta aí pra mim. Ai, comadre. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser continuar, continua aqui um pouquinho. Por quê? Deixa eu te subir aqui, né, Pim? Eu vou fazer... Agora eu vou cozinhar um feijão e a gente bate um papo. O que que você acha? Tchanam! Vou cozinhar um feijãozinho. Eu gosto desse broto legal. Que marca que você gosta? Comprei aqui no mercadinho brasileiro. Tem o mercado brasileiro aqui. Então, comprei na benção. Vamos ver como é que tá. Olha lá eu. Minha panela de pressão. Comprei uma panela de pressão. Só pra ver se eu cozinho mais depressa. Sou solteiro, não tenho compromisso. Você sabe o resto, comadre? É da nossa época, comadre, né? É biquíni cabadão? Quem que canta essa música? Cantava. Cantava. Hoje não canta mais nada. Essa música tá esquecida. Eu não coloco como... Normalmente o pessoal coloca de molho feijão. Não coloco não, comadre. Aqui mesmo eu já coloco água e já coloco pra esquentar. Coloco quarenta minutos. Vou pôr quarenta e cinco. Eu vou lavar o feijão, né? Nossa, eu lembro que quando eu era criança, minha alegria era separar feijão ruim com a minha mãe. Ficar sentada na mesa era uma época tão boa. Saudade da minha mãe, comadre. Minha mãe faleceu quando eu tinha quatorze anos. Ela era minha mãe e meu pai. E a gente separava feijão juntas. Era tão gostoso. Quem tem mãe e pai tem que dar um valor muito grande, viu? Porque é muito triste quando você não tem mais. Se você tem sua mãe e seu pai, vai lá dar um abraço nele. Nela, fala o quanto você o ama. Deixa eu te virar aqui. Porque eu vou te falar, viu? Ninguém te ama mais do que seu pai e sua mãe. Pode escrever isso aí. Honra teu pai e tua mãe. Se você tem eles vivos, se você pode aproveitá-los. Porque o mundo é bem cruel e ninguém nos ama mais. Porque é tanto o nosso bem como o nosso pai e a sua mãe, não é? Eu, infelizmente, não tenho, mas quem tem tem ainda aproveitar. Eu tenho meus filhos, né, comadre. Três filhos lindos. Pra eu cuidar. Aí sabe o que eu vou fazer pra amanhã? Vou fazer hoje, né? Se eu vou filmar pra você, vai sair amanhã. Eu vou fazer um pão de linguiça calabresa. Ó, eu tenho essa linguiça. Tá vendo? Você quer que eu faça receita aqui pro canal? Comenta aqui pra mim receita, que eu vou fazer esse pão hoje. Eu vou gravar. Aí se vocês falarem o que é o sol pra amanhã no canal, o que você acha? E vou te pedir, comadre, se você gosta do canal, compartilha com suas amigas. É só você vir aqui embaixo, dar um compartilhar, copiar o link. Aí você pode mandar no grupo do WhatsApp. Você pode ir lá e copiar e colar. Você pode colar no teu Facebook. Pode compartilhar com quem você quiser que você vai estar ajudando, tá bom? Eu te ajudo daqui com muito atendimento, com muita alegria. Fala comadre e você me incentiva daí compartilhando meus conteúdos. Comadre, eu já até fiz o arroz. Ó. Gente, comprei esse arroz no Dollar Tree. Custou um dólar, meio quilo de arroz. Feijãozinho já tá cozido, vou temperar. Fritar um bacon, um alho. E eu termino o vídeo assim, que minha GoPro acabou a bateria, comadre. Eu tava falando que na dagarela. Um beijão, até amanhã. E eu continuo aqui, ó. Só quando você tiver uma... Obrigado. Obrigado.